Fala aí galera, Nightwolf mais uma vez com vocês e voltamos aqui com Stone Charge, isso mesmo pessoal, bora lá continuar, eu já peguei a missão aqui, pera aí, a missão para a gente matar o Troll lá na torre, agora a gente vai ter que achar a torre futuramente, ela deve estar aqui ou aqui, certo? Ué, porque aqui está marcado, será que a torre está aqui? Olha só galera, como assim? Pera aí, vá para a torre, encontre galhada, encontre as ervas, beleza, encontre uma pele de urso, retorne para Weren e, ué, Então o Troll está aqui, bem, de qualquer forma a gente vai vir para cá hoje, capela da estrela guia, belezinha? Vamos lá então, deixa eu ver se está tudo ok, abre a mochila, certinho, certinho, vida está aqui, look pique em 3, guarda isso aqui? Não, guarda esse aqui? Não, guarda esse aqui? Ah, tem que comprar comida, né mano? Pera aí, comida, e aí gata? Deixa eu ver, compra um desse aqui e compra... Compra uma sopa, vai? Acho que isso aqui dá, acho que dá, vamos lá. Essa bolsa aí que a gente pegou vai ajudar muito, cara, isso aqui ó, vai ajudar pra caramba. Pera aí, estamos aqui, desce e duas para esquerda. Ah, pega isso aqui, boa. Opa, não, não é bison não. Quando a gente voltar, eu vou tentar juntar as ervas pra gente levar pro herbalista, belezinha? É tomilho, né? Pera aí, tomilho. Se eu não me engano, pera aí, cadê? Ó, tomilho, tanchagem, agrimônia e menta. A menta que é complicado achar, cara. A menta, galera. Ó, pra quem não sabe, futuramente eles vão acrescentar alquimia no jogo, hein? Alquimia. Olha só. Groselha. Que legal, deixa eu ver. Fome. Olha, que legal, mano. Muito louco, hein? Aê, olha, matei um. Na sorte, hein? Ué. Ah, tá. Ele também dropa a carne boa, ó. A pele vale 100, tá bom? E a carninha. Fechou. Ó, tem uma carcaça aqui. Oh, que sorte. Caramba, velho, que sorte. O seguinte, o item de missão, guarda aqui pra mim não, né? Usar sem querer. Agrimônia e tomilho. Deixa esse aqui, ó. Certinho? A outra aqui, nem vi, ó. Olha, que sorte, mano. Brinco de ouro e de prata. Aí. Caramba. Peraí, esse aqui é qual mesmo? Ah, lembrei. Ai, que merda, viu? Seis. Peraí, deixa eu pensar. Boa. Ué, não vai vir não, filha da mãe? Ah, que filha da mãe. Boa. Sucesso. Aê. Adaga. Vixe, horrível. Essa aqui dá pra vender. Come, come, come e come. Ainda assim não encheu tudo. Tudo bem. Melhor não arriscar, né? Enche tudo a vida aí. Opa, armadilha aqui. Aqui também. Dinheiro. Tem que fazer o que aqui? Mate o líder do culto. Ah, tá. Opa. Vem, filha da mãe. Oxe, tá com medo. Eu acho que ele ataca mais de longe, né? Pode ser. Opa, tem um ali. Ixi, tem dois? Tá, ele se bateu. Boa. Olha o tanto de armadilha que tem aqui, mano. Caramba. Mais um. Opa, mais um nível. Maravilha. Aê, mano. Bem, o que eu vou upar aqui? Agilidade. E habilidade. E habilidade. E habilidade. Vamos pegar. É, vai ter que ser essa aqui, ó. Se o alvo for abatido por enxurrada de golpes, concede mais 10% de eficácia, eficiência, né? Das mãos. E menos 50% de custo de energia de habilidades por 3 turnos. Ah, e habilidade não entra em recarga. Caramba, roubado, mano. Roubado. Pode ser. Não, pera. Deixa aí por enquanto, é melhor. Deixa aí. Ó, tem um aqui, ó. Opa, armadilha. Ah lá. Essa aqui eu não tinha visto. Que interessante. Toma água. Boa. Opa. Geomancia. Ler. Ah, já peguei? E? Lança. Quanto vale? Vale nada. Hum. Nossa. Já era. Maravilha, hein? Dinheiro. Não vai ocupar espaço. Não tem nada aqui. Pera aí. Esse aqui não vai dar em nada, né? Vai valer nada, cara. Joga fora, vai. Olha um bolo aqui. Dando sopa. Opa. Boa. Ué. Eita night, hein? Bobeou, mano. Bobe aí, galera. Oh, caramba, viu? Ué, cadê meu kit? Puts. Esqueci mesmo? Olha a eficiência, quer ver? Que merda. Que merda, vou ter que gastar, mano. Fazer o que, né? Descansa aí. Dor, 49. Vou ter que usar. Vou ter que usar. Opa. Opa, olha aqui. O cara me ouviu e veio. Filha da mãe. Boa. Pera aí, pera aí. Precaução, né? Aê. Maravilha. É, aqui eu vou ter que esperar. Não tem jeito. Ah, não. Já foi. Muito bom. Come. Nossa, essa aqui tá zoada. Joga fora. Eu acho que vai ter segundo andar, hein, galera. Eu acho, mano. Tenho certeza, cara. Boa. Descansa aqui. Pera aí. Armadilha aqui. Ah, pronto. Hum, pera aí, pera aí, Knight. Faz esquema aqui, faz esquema. Vem. Se não, ferrou, mano. Brincadeira, né? Eu posso morrer, viu, galera? Abre feridas. Aê. Maravilha. Consegui. Não dropou nada? Mentira. Ah, essa aqui até que foi fácil, né? Menos mal, menos mal. Opa, uma espada boa pra vender. Fechou. Vamos embora. Aqui já era. Emboscada à noite, hein? Caramba. Vixe, mano. Quatro, gente. Tem um mago. Um já foi. Pera aí. Pera aí. Esse aqui eu vou ter que... É chato. Haha, pegou no amigo. Muito bom. Isso aí já era. Aê, sucesso, hein? Um contra quatro. Ainda matei todo mundo. Muito bom. Um ponto cinco, mano. É muito baixo. Eu vou ter que arrumar isso aqui. Eu vou ter que trocar essa armadura, cara. Ela atira oito por cento. Hum, pera aí. Ué, mais nada atira esquiva? Mentira. Ué. Como assim? Vamos lá. Deixa eu vender as coisas aqui já. Comprar comida, né? Também. Compra uma dessa aqui. E assa aquela lá. Cozinhar. Aê. Come essa. Sede. Aê, maravilha. Agora entrega a missão aqui pra ele, ó. Aê, olha. O retorno do necromante, relicário roubado. Pode ser esse aqui. Onde que é? Ó, é aqui, ó. É um forte. Eu vou aproveitar e já vou ver isso aqui, ó. Esse e esse aqui. Né? Chega aí, mano. Pera aí. O que tem para vender? Nenhuma dagaboa, hein? Caramba. Ah, tem essa aqui, né? Rondel, mano. Eu posso vender essa aqui. Colocar o punhal no lugar. Aí eu encanto, né? Eu tenho dinheiro, ó. Tem bastante. Deixa eu ver qual que é melhor. Pera aí. Ó. Dezenove. Ai, galera. Agora eu não sei, cara. Tá. Vende ela. Vende. Vende. Vende também. Ouro. Lixo. Valioso. Valioso é pra ele, ó. Cadê ele? Aqui. 80 também. Pera aí. Vende pra ele mesmo, vai. Sem crise. Esse aqui. Guarda. Pode comprar. 3, mano. Usa muito. Quanto que é o encantamento? 750, cara. Ah, vou comprar. Eu tenho bastante dinheiro. Não tem problema. Compra também. Dois desse aqui pra gente levar, ó. Certo? Usar. Ah, penetração. Tá ótimo. Está ótimo. Muito bom. Fechou. Eita, moleque. Olha só. Eu consigo cavar com as mãos? Pera aí. Não, não dá. Ah, não. Dá sim. Ué. Não dá não, mano. Não dá não. Tem que ser com a pá. Estamos bem aqui. Eu tenho que aproveitar e tentar encontrar menta. É verdade. Menta, galera. Tomilho. Sai daqui. Vê um monte. Você tá maluco? Corre daí. Tá doido, velho. Estamos bem... Um, dois. Aqui, ó. Aqui é o quê? Colina Carrancuda. Olha só uma cabana. Ah, acampamento. É. Abre ferida. Abre ferida. Ah, já era. Abre ferida. Já era. Boa. Atadura. Opa. Muito bom. E eu vou salvar aqui, né? Aproveitar, né, mano? Certo. Deixa eu ver aqui. Pera aí. Aqui está ok. Só salva. Agora a gente vem pra cá, desce e depois sobe de novo. Certinho? Ué, outro? Mentira, velho. Ai, ai. Tem que matar ele, cara. Você se ferrar. Ixi. Boa. Nossa. O cara tomou, tipo, 20 crítico. Meu Deus do céu. Muito forte. Joga fora, vai. Olha. Achei um bom. Olha isso aqui. Jade. Nunca tinha encontrado. Primeira vez. Caramba. Que legal. Dinheiro. Barril. Bem, eu vou salvar aqui de novo, né? Aproveitar. Aí, galera. É bem aqui, hein? Chegamos. Deixa eu aproveitar e ver se eu acho menta, né? Será que eu acho aqui, mano? Opa! Tem inimigo? Sério? Na entrada, cara. Vem. Ou seja, eu já estou ligado. Ah, boa. Meu Deus. Ixi. Nossa. Nossa. Tem muito cara. Corre. Não dá, não dá. Galera, se eu soubesse... Meu Deus do céu. Tem seis caras e só fortão, velho. Vixe. Aqui vai ser desafiador, hein, mano? Aqui vai ser. Vem um só. Vem um só. Vem um só. Que aí eu consigo matar. Vem um. Vem um. Vem um. Vem um. Aí, veio um. Olha. Muito bom. Muito bom aqui. Aqui. Ah, moleque. Cara, quanto que... Ah, eu estou sangrando também. Eu lá ia ver o Knight. Não viu, cara? Está cego? É, eu vou tentar chamar mais um. É o jeito. É o jeito. Nossa. Isso aqui vale muita grana, cara. Muita grana. Vem um. Vem um. Vem. Esse aqui é forte, mano. Esse aqui é assassino, ó. Isso aqui vai dar porrada. Morreu, 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 morreu. Punhal. Ele dropou um punhal, galera. Olha só, cara. Realmente, aqui vai ser complicado. Aquele lá eu vou matar agora solo. Certo? Vamos lá. Se tiver dois, eu prendo um. Pode vir. Não, tem mais um. Tem mais alguém vindo. E essa música aí? Espera aí. Mais uma ação. Certo? Corre, Knight. Corre. Vaza daí, mano. Tem que curar agora. Boa. Boa estratégia. Toma isso aqui. Bebe de novo. E come. Aê. Nossa, eu estou bem ferido na perna ali. Caramba, velho. Não queria usar agora. Isso porque eu nem entrei lá ainda, hein, galera. Caramba, que chato. Tá preso ainda, cara? Coitado de você. Eu vou te matar direto. Nem vou usar nada. Ai, que filha da mãe. Ah, cagar. Morre aí. Rede, pode pegar. Vai ser útil aqui. Tem mais, né? Tem mais. Eu vi que tinha mais. Acho que os outros voltaram. Peraí. Aí, ferrou, cara. Que isso? Caramba. Chance de repulsão, sangramento. Olha. Postura, né? Ah, seu merdinha. Tenta abrir. Foi? Foi. Foi. Nossa, maravilha, mano. Maravilha. Já era. Que maravilha. Certinho. Ele droppou o quê? Isso aqui vale uma grana. Vale uma grana. Joga isso aqui. Usa isso aqui. Peraí. Peraí. Abri espaço. Estou com muita dor. 600 e 700. Tá bom. Tem mais um ainda ali pra matar, né? Cura aí. É. Quem disse que aqui seria fácil? Ó, e tem mais lá dentro. Galera. Que isso, mano. Vem perto de mim mesmo, seu merda. Tem mais um lá, né? Isso. Vem, 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 vem perto. Boa. Você já era. Aê. Essa aqui tá melhor. Essa aqui está perfeita pra vender. Maravilha. Comer. Eu acho que eu consigo levar mais uma, hein? Ó. Olha aqui. Peraí, peraí. Aí. Ixi, mais um aqui, ó. Perdi mim. Ai, martelo. Morri, mano. Morri. Só um milagre aqui, cara. Ó, não estunou. Dois sangramentos e uma fratura. Estou estunado. Ele vai morrer sangrando. Meu, foi hard. Foi hard, galera. Meu Deus do céu. Nossa, e esse aqui é o preço? Não quero nem ver, mano. Comida. Nossa, muita grana aqui, ó. Muita grana, galerinha. Vale a pena levar, mano. Eu vou pegar isso aqui, mano. Vou pegar que vai ajudar. Vou pegar. Melhor, né? Tem mais? Tem mais. Dois! Meu, tinha muito cara. Esses dois aqui eu não aguento. Esses dois aí não vai dar, não. Esse aqui tem stun. Caramba, velho. Que isso? Fica aqui, ó. Mano, se eu morrer, cara, já era, velho. Bloqueou. Seis, Knight. Seis. Ai, não, não. Matei, matei. Só corre desse aí, mano. Não vai dar pra matar ele assim, não. Ele pode me matar ainda, sabia? Não vou arriscar, né, cara? Eu vou curar. Deixa eu encher mais um, mais um. Eu vou batalhar. Mais um, mais um. Enche só mais um. Mais um, mais um. Isso. Se der mais um. Que aí me ajuda. Agora vai. Aí, ó. Você acha mesmo que eu vou arriscar? Hum, até parece, hein, galera. Até parece. Não, estou impressionado. Tinha, tipo... Uns 15... Não, uns 10 caras lá, né, que eu matei agora. Ô, louco. Que isso, jogo. Que isso, jogo. Ó, estou quase indo para nível 10. De tanta gente que tinha aqui. Que isso. Tá de brincadeira. Bem. Vamos lá. Come. Bebe. Ué. Ué. Outra mochila. Olha só. Muito bom. Caramba. Ué. A missão não era aqui, galera? Ah, é aqui, ó. Hum. Meu Deus. Muito hard. Opa. Mate o líder. Hum. Tem dois andares. Vixe, aqui vai ser complicadinho, hein. Aqui não vai ser brincadeira. Pode vir. Postura lanceiro. Peraí, eu tô bugado ali? Olha isso, galera. Ah lá. Será que bugou? Ué. Essa aqui tá melhor que essa? Tá bem melhor. Muito bom. Maravilha. Galera, olha isso aqui. Meu Deus. Gelei. Um de vida, cara. Foi muita sorte. Quase que eu morri. Esse cara era muito forte. Meu Deus do céu. Olha a dor. Olha a dor. E eu não tenho nada aqui, né? Hum. Ah, tenho. Tenho, 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 tenho. Usa esse aqui. Aê. Nossa, galera. Eu vou embora, mano. Se eu morrer, ferrou, cara. Prefiro vender os itens, tá ligado? Isso aqui eu já peguei. Mover. Caramba, gente. Esse maluco aqui era muito forte. Muito forte. Minha dor. 45. Vou ter que usar. Eu vou fazer o seguinte. Como eu limpei aqui a entrada, eu vou voltar, descansar e eu venho com curativo. Porque eu tô sem, ó. Acabou tudo. Não vai ter como jogar mais. Eu não vou arriscar, mano. Não posso arriscar. Né, não? Peraí, então. Eu quero fazer bastante dinheiro. Aproveitar. Guardo isso aqui. Guardo essa poção que é importante. Guardo o look picking. E abre mais espaço aí pra gente levar o outro. Peraí, qual que é melhor? Esse aqui. Nossa, esse aqui tá melhor. Gastei tudo aqui, mano. Não dá. Caramba, hein. Punhal. Pega aí, ó. E aí, ferreiro. Quero grana, cara. Ah, é pra ele mesmo, hein. Aê. Não. É o shift, filha da mãe. Acabou a grana dele? Peraí, então. Peraí. O que eu posso comprar aqui? Nossa, essa aqui eu vou ter que juntar muita grana. Essa aqui é muito boa. Ah, só que ela tira a minha chance de esquiva. Não vale a pena. Tem que ser alguma que não tira. É, vai ser complicado achar, hein. Não vai ter, na verdade, né. Eita, moleque. E você? Deixa eu ver aqui. Bem melhor que a minha, hein. Só que eu prefiro juntar dinheiro pra comprar o livro. De skill. Ó, nossa. Dois pau, cara. É muito caro. Caramba. Peraí, galera. Peraí. Peraí. Vai ter que ser. Compra, compra, compra. Compra os quatro. Usa muito. Certo. Isso aqui vende. Compra mais um. Não, mais dois, né. Porque lá é complicado. Compra. Cadê o de dor? Ai, só tem esse aqui, né. Não, não é esse aqui, não. Esse aqui eu uso junto com a cura. Peraí. Ah, esse aqui, ó. Só que esse aqui tira intoxicação, né, mano. Então. Compra um desse. Certinho? É o jeito. O cara que vende a habilidade tá bem aqui, ó. Quer ver? Nossa, 1400, cara. Que roubo, hein. Caramba. Bem, agora eu posso upar aqui, ó. Esses quatro, tá vendo? Esse aqui, defletir. Esse aqui concede 100% de chance de bloqueio mais 10 de capacidade de bloqueio por um turno. Aumenta a eficiência das mãos por dois turnos e reduz a recarga ativa dessa árvore. É, essa aqui. E essa aqui? Passiva? Ah, do mesmo tipo, ó. Aí dá stack. Chance de acerto crítico e chance de hesitação. Mais o quê? Ah, se for diferente da outra coisa. Entendi. É, as duas vai ser a próxima. As próximas, né? Aí eu junto o dinheiro já pra abrir essa última parte aqui também, ó. Porque essa aqui é muito boa, mano. E é cumulativa, cara. Eu vou tirar o dano do inimigo. É muito forte. Ah lá, esse efeito é cumulativo. Nossa, eu acho que essa aqui é a melhor que tem, por enquanto. Efeito cumulativo. Nossa, mano. Também é muito boa. Bem, vai ser isso. Pessoal, vou encerrar então o vídeo mais uma vez. Espero que vocês tenham curtido. Deixem um gostei. E até o próximo. Valeu. E fui. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto